O vice-líder mais vivo, o vice-lanterna mais afundado na zona de rebaixamento. Tudo isso na vitória suada do Internacional. No primeiro tempo, o apático brasilense foi quem mais criou. Cara a cara com o Klemmer, Piranildo perdeu a chance de abrir o placar. O Inter parecia perdido em campo. Na melhor oportunidade, Rafael Sobe se livrou da zaga e chutou pra fora. No segundo tempo, a pressão mudou de lado. Tinga. E Rafael Sobe insistiram, mas a bola não entrou. Marcelinho Carioca deu o troco na mesma moeda. Quando tudo parecia se encaminhar para o 0x0, um chute completamente torto de Alex. Bate e rebate e a bola acabou caindo nos pés de Márcio Mossoró, que saiu do banco de reservas pra fazer o primeiro gol dele com a camisa do Inter. Fernandão mesmo deitado deu aquela ajudinha, tirando o corpo da trajetória da bola. Inter 1x0. O torcedor explodiu de alegria e não é pra menos. Com a vitória apertada nos acréscimos, o Inter conquistou a vaga pra Libertadores do ano que vem. Depois de 12 anos sem participar da competição sul-americana. Como se não bastasse, viu o time ficar a apenas 3 pontos do líder Corinthians. Eu tava no lugar certo, na hora certa ali, né? E eu sabia que a hora ia entrar, né? E graças a Deus, jogo difícil, jogo complicado, mas a equipe foi guerreira, a equipe foi lutadora. E tá todo mundo parabéns. Eu só puxo que eu contribui com a minha parceira que foi fazer o gol.